Opa, 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 opa Lembra desse vídeo que acabou de passar agora sem som? Então, acontece que meio que aquilo era um erro do YouTube E eu tô com 295 inscritos E eu vou mostrar aí pra vocês agora as imagens Das minhas quantidades de inscritos que eu tenho agora Nesse exato momento